Olá, muito bom dia! Terça-feira, 14 de dezembro de 2010, 6 horas e 30 minutos, começa o Seu Bahia Noir, com imagens ao vivo da Torre da TV Itapuã. Você está vendo imagens da capital da Bahia, Salvador, onde cai uma chuva fina nesse momento. Desde cedo, cai uma chuva fraca sobre a cidade, daqui a pouco vamos a mais detalhes da previsão do tempo com o repórter Gabriel Pinheiro. E para você que nos acompanha em todo o estado, muito obrigada de todos os dias. Bom dia de norte a sul, de leste a oeste, no Reconcavo, nas ilhas, bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigada pela sua audiência, fé em Deus, pé na tábua e vamos começar a trabalhar. No Bahia Noir de hoje você vai ver que foi demolido um prédio construído de forma irregular, esse no bairro de Itapuã. O dono tinha alvará para construir uma casa e resolveu simplesmente construir um prédio. Foi notificado, foi autuado pela SUCOM, a construção não tinha vigas nem colunas, foi interditada três vezes e mesmo assim o proprietário insistiu no erro, seguiu com a obra, mas ainda bem, né? Os órgãos competentes chegaram junto e derrubaram. Olha aí, já pensou na tragédia que podia ter acontecido? Como já aconteceram outras, daqui a pouco mais informações e um alerta, né, para as pessoas que cometem esse tipo de irregularidade. Também hoje tem o caso do taxista assassinado depois de reagir a um assalto. O corpo foi enterrado ontem, é um trabalhador, sabe, que rodava há 20 anos aqui em Salvador, nas praças, rodava sempre à noite, confiou em três passageiros e acabou sendo morto. Foi no alto das pombas, viu? Pegou dois homens e uma mulher, só que não eram passageiros, não, eram ladrões, ladrões, viu? Que estão sendo procurados pela polícia, que eu tenho certeza que vão ser encontrados, logo, logo. Também hoje no Bahia Noir tem um caso que a gente pode chamar como, seu Dante? Um caso curioso, para usar uma palavra leve, né? Curioso é a bondade sua, viu, Dante? Ele disse que a mão dele escapuliu. A mão dele tem vontade própria. O homem foi preso dentro do ônibus depois de ser acusado de abusar de duas passageiras. Passou a mão no corpo de duas mulheres que estavam dentro do coletivo. Quando chegou na delegacia, porque foi todo mundo parar na delegacia, cobrador, motorista e o abusador, no caso, né? O acusado. Ele disse que a mão dele escapuliu, minha gente. Vocês vão ouvir, vocês vão ouvir. Quer dizer, além do mão quebrada, que usa a mão para roubar, tem o mão boba, né? Que usa no assédio sexual, mas foi a mão dele. Foi sozinha, igual a mão da família Adams, não é, minha gente? Ai, ai, viu? Ainda hoje tem a tentativa de fuga frustrada. Tentativa de fuga em presos, de Brumado, na Chapada Diamantina. É mais uma, né? Que mostra o nosso sistema carcerário e como está falido. Cinco detentos foram flagrados, tentando fugir por esse buraco. Que foi descoberto na semana passada e redescoberto essa semana. Viu? No primeiro dia do flagrante, o buraco foi fechado com paralelepípedos. Essa delegacia que foi ontem invadida pela polícia, foi, abriga 61 presos, mas só tem capacidade para 28. Os presos reclamam de más condições de higiene, da péssima comida, do péssimo tratamento e da superlotação. Então fizeram essa manifestação ontem e a polícia teve que chegar junto. Falando em polícia, a gente vai conversar sobre segurança pública com o promotor do Ministério, Davi Galo. Isso a gente vai conversar sobre a reforma do Código Penal. E vamos mostrar também o autor desse livro, Exército na Segurança Pública. Uma guerra contra o povo brasileiro. Vamos conversar com o Capitão Marinho, que é o autor desse livro. Olha ele aqui. Ele que estudou toda a sua vida no Colégio da Polícia Militar da Bahia, escreveu esse livro que traz dicas. Vamos conversar, uma conversa, uma entrevista ao vivo sobre a segurança pública. Será que tem solução? É o que a gente vai saber com ele em instantes. E é claro que tem as notícias do esporte com Felipe Brandão, que vai exibir uma entrevista com o novo gerente de futebol do Vitória, Oscar Yamato. É daqui a pouquinho. Agora, atenção meu povo. Mais de 2.800 estudantes que foram prejudicados com a prova amarela do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, devem fazer amanhã a nova avaliação em todo o país. Mas a prova é só para quem registrou, em 6 de novembro último, problemas técnicos nesses cadernos de cor amarela. Então, os estudantes aqui da Bahia devem ter cuidado com o horário. Por quê? A prova é de meio-dia às 5 da tarde. Como nós aqui não temos horário de verão, aqui para a gente é de 1 da tarde às 6. Ok? Se programe e acesse o itapoanonline.com.br para mais detalhes. Ontem, o vestibular da UFLA que causou o maior engarrafamento aqui no bairro da Federação, logo de manhã cedo. Como será que está o trânsito agora? Vamos saber com o Gabriel Pinheiro. Gabriel, bom dia. Você está onde agora e como é que está o movimento? Muito bom dia para você, Daniela. Eu estou aqui no Dique do Tororó. Mostra aí, Arcanjo, as imagens. Olha só. Neste momento aqui, no Dique do Tororó, o trânsito está tranquilo. Até porque os motoristas precisam tomar uma série de cuidados. Afinal de contas, a pista está molhada. Chove um pouco, chove leve aqui na capital baiana. Mas de tempo. A gente volta falando daqui a pouco. Daniela, vamos ver agora imagens do trânsito em outro ponto da cidade. Aí temos agora imagens aí da Garibaldi. Imagens do Marcos Alexandre Cabeça. Olha só o trânsito também fluindo com tranquilidade ainda. E presta atenção, os carros estão caminhando aí bem lentamente. O que, aliás, é o que os motoristas devem fazer, já que o tempo não está muito bom. Mas daqui a pouco eu volto falando sobre o tempo. Daniela, infelizmente, nesta madrugada aconteceu um acidente ali na BR-116, próximo a Antônio Cardoso. Na entrada de Antônio Cardoso, ali também já perto de Feira de Santana. Uma caminhonete. Teve uma colisão frontal com uma carreta. Quatro pessoas morreram. E uma quinta pessoa ferida gravemente ainda está internada no hospital Cléreston Andrade. Daniela. Tá bom, Gabriel. Daqui a pouco também quero detalhes a respeito de Juazeiro. Sobre que o prefeito de lá decretou estado de emergência por causa do mau tempo. Daqui a pouco ele chama. Viu, Gabriel Pinheiro? Não se mole muito não. Ainda bem que você é impermeável, né? Está com sua capa de chuva. Até daqui a pouco. Vou mudar de câmera para mudar o rumo da prosa completamente. Para falar sobre uma tristeza. Olha, quando um trabalhador morre, todo mundo fica muito tocado. Porque podia ser qualquer um de nós. E aconteceu com Jailson. Jailson era taxista há 20 anos. Rodava sempre à noite. Confiou, confiou. Botou dentro do carro dele para fazer uma corrida. Dois homens e uma mulher. Achando que eram passageiros. Mas não eram, não. Eram ladrões. Mataram Jailson quando chegaram aqui no Alto das Pombas. Bairro da Federação. Para quem está fora de Salvador, a Federação é um bairro aqui. Onde fica a TV Itapã também. É perto daqui. O corpo do taxista foi enterrado ontem. E o trio que matou o trabalhador continua sendo procurado. Até quando pessoas honestas vão ter que passar por isso? Veja. Durante o enterro, gritos de protesto. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Amigos e familiares do taxista Jailson estavam inconformados com a morte violenta. Eu não tenho mais segurança para nada. Quando sai de casa, os filhos saem. Você já viu como é a situação. A mãe que ora, o pai que se preocupa. E nós mesmos, né? Não sabemos que saímos, não sabemos se voltamos. Jailson Santos era taxista há 20 anos. Trabalhava sempre à noite. O taxista trazia três passageiros. Dois homens e uma mulher. Quando chegou aqui, nesta rua, no Alto das Pombas, o grupo anunciou o assalto. Jailson reagiu. Foi baleado e morreu na hora. Os assaltantes ainda roubaram o carro dele. Na fuga, o motorista bateu no veículo de um policial que estava estacionado nesta travessa. Os bandidos estão sendo procurados. Os assaltos à taxista têm sido uma constante em Salvador. Pedro foi ameaçado com arma de fogo. Uma pessoa só eu levei para o sistema solar. Quando eu cheguei lá, ele perguntou quanto era, que eu estava passando o troco. Aí o outro chegou pela janela e meteu o revólver no meu ouvido. E aí passa tudo, passa tudo. Arrancou o toca-pita, arrancou, pegou a minha carteira, tirou o dinheiro, jogou a carteira no fundo do carro. Peguei nas esporas, eles desceram correndo e eu vim embora. Mas graças a Deus com minha vida e com meu carro. O presidente da cooperativa, da qual Jailson era associado, acha difícil selecionar os passageiros. Porque normalmente vem o casal bem vestido, o taxista não tem como identificar. E quem tiver informações sobre esse trio, usa o 3235-0000. Porque a gente tem que se unir, sabe? Todos nós, trabalhadores, pessoas honestas, temos que nos unir. Olha o rapaz que foi morto. Duas décadas trabalhando nas ruas de Salvador. Confia nas pessoas, porque roda de noite, está passível. Todo mundo está passível de sofrer violência? Infelizmente está. Mas ele confiou nos três e olha no que deu. O que é que três pessoas assim merecem? No alto das pombas, o covil, onde eles se esconderam. Lá certamente deve ter um lugar onde esse pessoal está. E se você quiser ajudar, 3235-0000. Daqui a pouco falaremos mais sobre segurança pública, porque agora devo chamar o repórter Vinícius Cunha para me contar sobre o incêndio que aconteceu em Brotas. Vinícius, bom dia. Foi o que houve, hein? Bom dia, Daniela Prata. Bom dia a todos. Nós falamos ao vivo aqui da Ladeira dos Galés, onde houve agora pela manhã este incêndio em uma borracharia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado por volta de 5 horas da tarde. E como a gente pode ver aí nas imagens, o estabelecimento ficou completamente destruído. É uma borracharia que tem aí material inflamável. As chamas alcançaram um grande espaço aqui na região. Inclusive, atingiram os dois apartamentos que ficam em cima da borracharia. Eu vou conversar agora aqui, Daniela, com o Tenente Isaú, que é do Corpo de Bombeiros, que comandou essa operação. Tenente, bom dia. Muito trabalho aí para apagar esse fogo. É, com certeza. Chegamos aqui por volta das 5 horas e 30 minutos. Encontramos aqui a cena de operação. Damos nisso ao combate à chama. E como está vendo aí o término da operação. Fizemos a solicitação à Codesal para avaliação do Hemogre. E já fizemos o rescaldo e agora estamos no fim da operação. Já se sabe o que teria provocado esse incêndio aí? Não, eu não posso dizer. É, a maior avaliação só da perícia técnica. Ok, muito obrigado. E olha, Daniela, por conta aí do incêndio, a energia aqui da região foi cortada. Técnicos da Coelba já estão aqui tentando restabelecer energia, porque os prédios ao entorno aqui, inclusive o hospital do Exército, que fica em frente à borracharia, está sem energia neste momento. E vale lembrar, Daniela, que o trânsito aqui na região ficou um pouco bloqueado, logo enquanto o trabalho dos bombeiros estava sendo realizado, mas já foi liberado. Mas quem puder evitar essa região na cidade vai evitar, claro, engarrafamento, porque o trânsito está mais lento por conta do incêndio aqui na ladeira dos Galés em Brotas. Muito bem, obrigada, Vinícius Cunha. Recapitulando, incêndio em borracharia na ladeira dos Galés deixa o trânsito lento nessa região de Brotas. Como vocês viram ao vivo, através do nosso link móvel, em movimento, a gente mostra para você o que está acontecendo na cidade. Agora resta esperar os laudos periciais para saber qual foi o motivo. O incêndio de proporções consideráveis, não é? Ainda bem que não teve danos piores, não aconteceram coisas piores com as pessoas que estão aí na região. Paciência, porque a luz deve ser logo restabelecida. Você está falando em luz?